Boa tarde, parece que só agora está a entrar na nossa companhia. Esta é a terceira edição do Especial Autárquicas na Record TV. Fique connosco e mantenha-se atualizado de todas as informações que marcam o dia de hoje. Municípios dos Conselhos de São Domingos, São Lourenço dos Órgãos e São Salvador do Mundo e também Santa Catarina avaliam pela positiva votação em meio à pandemia. A mesma análise é feita pela Comissão Nacional de Eleições. As eleições autárquicas 2020 no interior de Santiago, avaliadas pela positiva pelos munícipes. No município de São Domingos, alguns eleitores fizeram a questão de chegarem nos locais de votação bem cedo por forma a evitar aglomerações, tendo em conta a pandemia. Bem cedo, queria venha mais tarde para se apanhar um pouco ali, mas levanta e não tomou banho não. E mãe, o que foi essa experiência? E por acaso, é a primeira vez, nunca votava antes, mas foi normal. A senhora Isa Vieira, o que foi aquela experiência ali, aquela votação ali? Foi fácil, foi direito, foi para melhorar a nossa zona. Eu tenho acostumado a votar, mas se tem alguém cheio, não gostaria de levar essa pandemia ali ou não, mas acho que é uma nostalgia um pouco. Não acho que é uma cidade corre em bom clima, não? As pessoas estão tudo confortáveis e estão tudo calmos, mas tudo está corre direto. E agora, naquela situação de Covid-19, o que é o senhor? Fato também pontuado pela Presidenta da Mesa de Voto, Neta Gomes, em São Domingos. A gente só está a dia, a normalidade, só tudo na normalidade, por enquanto. Não está a esperar, mas continua assim para fim de dia. Quantos eleitos não estão a esperar naquele mês ali? 246. Cenários de tranquilidade também foram constatados nos municípios de São Lourenço dos Árgos e São Salvador do Mundo, de acordo com os delegados da Comissão Nacional de Eleições. Então, considero o balanço, até esse momento, positivo. Sabendo que toda mesa funciona normalmente, acho que não tem um balanço positivo. Como é que se afluência de pessoas nas mesas de Voto? Sim, mais ou menos. Tem zonas, que são zonas periféricas, eles têm mais dificuldade. Eles têm pessoas também mais pouco, mas já dentro do centro, por acaso, também pessoas. No ponto, para distanciamento social, na mesa de Voto, e também no fazer com o DGAP, segundo o senhor, com marcação na, propriamente, assembleia de Voto. Então, aquele distanciamento está respeitado. Ali na São Salvador do Mundo, até esse momento, ali, para mesas que já percorrem, só funciona de forma normal, serrano, sem grandes problemas. E para mesas que nunca consegui chegar ainda, meus colaboradores, que só com mim, grupo de staff de CNE, já passam informações e que mesmo, só funciona tudo tranquilo, serrano e na paz. E, portanto, o TIGOS não te garante uma grande tranquilidade nesse processo de eleições autárquicas de junho de 2020. Em assumada no Conselho de Santa Catarina, a fluência da pessoa já era um pouco mais visível em quase todas as 110 secções de votação. Esta que é a oitava de eleições autárquicas, marcada por um cenário diferente, onde a prevenção é a palavra de ordem para evitar o contágio da Covid-19. Vamos agora ao encontro da jornalista Dina Almeida, que fez uma ronda pelos municípios de Santa Cruz, São Miguel e Itarrafal, para ver como é que está o processo de eleições nos referidos municípios. Boa tarde, Edineia. Boa tarde, tudo quem é que está acompanhando a partir de Record TV Cabo Verde, no Salina, município de Santa Cruz, na interior de Santiago. O primeiro nota começa com avanço a cuidados em relação a números de inscritos na caderno eleitoral, onde está um total de 17.137 eleitores. Isso até concorre à Câmara Municipal de Deslocalidade, 12 partidos políticos. Apesar de alguns constrangimentos na início de votação, delegada de Comissão Nacional de Eleições, está segura que toda a Assembleia de Votos está de corre com normalidade no município. Na Santa Cruz, o momento, ele vota só em que se está corre com normalidade, está tudo tranquilo, a fluência de leitores da urna também está com normalidade, e até com alguma tranquilidade. Não se recebeu nenhum queixo, nenhum constrangimento de quem esteve aqui em percurso? Na início, como é natural, da abertura, teve algum constrangimento, desde o atraso de membros à mesa, falta de alguns materiais, mas nada que pode pôr em causa do bom funcionamento da Assembleia de Votos. Aquele período normal, como é que funciona, por volta de 8 horas, mas está tarde, toda a Assembleia de Votos já estava ativo, de modo que o processo de acordo, de uma forma geral, é muito normal. Tendo em conta a situação de pandemia de Covid-19, votação contisse na cenário diferente, o que leva a que Né adota um conjunto de medidas de prevenção de doença nas mesas de votos. Com a incidência, não recebeu parte de GAP, que está fazendo logística aqui, kits de anti-Covid, 10 de máscara, álcool gel, capa para membros à mesa, viseira, entre outros, tudo que é necessário, não fazer entrega 10 de ontem, de véspera, para membros à mesa. Naquela mesa está também agente de desinfecção, e também passa, não tem fiscais, que se trata de controle, de modo que, não só o objetivo é garantir um bom processo eleitoral, mas também a prevenção de Covid-19. Já no Conselho de São Miguel, está inscrito na caderno eleitoral um total de 10.218 eleitores, que também têm oportunidade, hoje, 25 de outubro, de escolher seus próximos presidentes, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, para a Governo, durante quatro anos. De refira ainda, que estão na escolha eleitoral, dos partidos políticos. Está distribuído, no município de São Miguel, 48 mesas de votos, espalhado para diversos localidades, sendo que as eleições se realizam num contexto diferente. Por causa de pandemia, tudo condições foi criado para que pessoas exercesse esse dever de cidadão em segurança, e para que tudo membros de mesa fazessem esse trabalho também em segurança. para garantir distanciamento na fila, na entrada de espaços, estão agentes fiscais para controle, acima também para disponibilizar máscaras para pessoas que também votam sem máscaras, e também para fazer processo de higienização. E nos últimos parágens, é na Tarrafal de Santiago, onde está inscrito um total de 12.071 eleitores, e está na escorrida autárquica, dois propostos de partidos políticos e três independentes, o que está somando um total de cinco candidaturas, e também Tarrafal, único que é o município, com mais números de candidatos, depois de Cidade da Praia. Segundo o delegado de Quine, o processo se recorre de forma tranquila, e pessoas aos poucos, tanto dirige as assembleias de voto, para exercer seus dever, e escolhe seus candidatos, que também governa durante quatro anos. De uma maneira geral, na Tarrafal, tudo está bem, na medida do possível, e relativamente tranquilo. Por quê? Porque, se você não sabe, e mesas de voto, esse ano, abrem um bocadinho mais cedo, como é o atual, devido à situação, então, quanto que era, oito e meia para nove horas, mais de 90% de assembleia de voto, já estava com condições de aparancar. E dez horas, praticamente tudo já estava, já funcionava, já tinha pessoas que votavam. Rodrigo Semedo, também está esclarecima, mesas com mais eleitores, e na cidade de Mangue, e na Chombon, sendo que, com as outras localidades, o número é mais reduzido. A mesa de voto está destruída, para todo o Conselho, não tem 57 mesas. Em relação a eleições anteriores, aumenta 14, porque não tinha 43, e, claro, que a maioria é concentrada no centro de maior população, que é Vila Cuchombon. Algumas situações pontuais, que não está tomando, não está mandando autoridades, portanto, para a calma, mas é que nada, portanto, que põe em causa todo o processo. No constata também, mas no município, tudo o mesa está equipado, de acordo com recomendações de autoridades sanitárias. E assim, não tem ser a nossa viagem para o interior de Santiago. Imagem, Nilton Pires, Dina Almeida, para Record TV, Cabo Verde. Muito obrigada, Dina. A administração do processo eleitoral assegurou as condições necessárias para que essas eleições fossem inclusivas. Pela primeira vez na história da democracia cabo-verdiana, as pessoas com deficiência visual puderam votar sozinhas e não acompanhadas, como era habitual. Nesse que é oitavo, as eleições autárquicas, pessoas com deficiência votam pela primeira vez de forma autónoma e sigilosa. Algo que deixa o presidente Díaz Pimodi satisfeita e não também confira o modo que foi esse voto. Não vi. O modo que foi o voto hoje. Para mim, já é mais um sonho concretizado, porque hoje, pela primeira vez, a senhora participa na vida ativa do meu país. Ninguém que vota para mim, ninguém que decide para mim, ninguém que fala para mim. Não vota de forma independente, autônoma e secreta. Conforme disse enquanto presidente de uma associação que luta em prol das mulheres com deficiência, por várias vezes tinha feito esta reivindicação para que o seu voto e demais invisuais fosse de forma secreta. Nem a filha sabe em que vota. Não só que sabe. Embora acompanhar, mas não só que sabe. Exerce o direito de voto de forma secreta, de forma autônoma, independente, sem influência de ninguém. Hoje é mesmo um passo muito importante para morrer já. Tempo que está carecendo daquela situação ali. Para morrer de quê? Para morrer que as pessoas deficientes estão acabando para vir a votar, mas estão votando às vezes naquem é que as pessoas estão acompanhando. Eles criam que estão votando, não na pessoa realmente que eles criam. E esse momento ali é um momento muito importante e de louva a iniciativa de governo ou de instituição que participa para que fosse concretizar para que pessoas deficientes realmente tenham aquela autonomia de votar realmente na pessoa ou na partida que eles gostariam de votar. A CNE, órgão responsável pela administração do processo eleitoral, assegurou as condições necessárias para que as eleições fossem inclusivas com a implementação do programa Voto Acessível, garantindo igualdade de oportunidade e uma participação efetiva das pessoas com deficiência. Providenciamos utilidades para que possam votar sozinhos os eleitores deficientes se assim quiserem. Ou seja, estarão disponíveis em todas as mesas das assembleias de voto duas matrizes estáteis que os eleitores invisuais podem utilizar. Pois, através da matriz estáteis, os invisuais podem exercer o direito de voto sem ser acompanhado e por esta via seja assegurado o seu segredo de voto. Ainda, segundo a CNE, as pessoas idosas grávidas e as com a mobilidade reduzida têm a prioridade para votar. O antigo presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, apelou já aos cidadãos a se dirigirem às urnas para exercerem o seu direito de voto porque, ao votar, segundo diz, decide-se muita coisa. Pedro Pires, antigo chefe de Estado, exerceu o seu direito de voto nesta manhã na cidade da praia acompanhado da sua esposa. Ao falar à imprensa, o comandante Pedro Pires disse que os cabo-verdeanos devem participar no exercício do seu direito de voto. Pediu também à população para não baixar a guarda no combate à Covid-19, apostando cada vez mais na prevenção para diminuir o número de casos que vem aumentando no país. As eleições autárquicas de 2020 contam com um total de 65 candidaturas e 337.083 eleitores inscritos de Santo Antão a Brava. As eleições municipais no município da Praia e em vários outros municípios do país estão a decorrer normalmente. Vamos à conversa com Silvana Gomes. Boa tarde, Silvana. Silvana, isso também se verifica no Conselho da Ribeira Grande de Santiago. Olá, Irineia, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Passamos pela localidade de São Martinho Grande, Botarrama, e agora estamos aqui na cidade velha. Por todos esses pontos, a situação é sim tranquila. Apesar do cenário único e incomum em relação às eleições anteriores, tendo em conta a situação da crise sanitária por que passa o país, nota-se uma grande afluência de pessoas às urnas. O atual contexto sanitário obriga a imposição de algumas medidas restritivas durante as eleições. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Eleições disponibilizou cerca de 30 elementos de staff para apoiar na organização de filas, de forma a garantir o distanciamento físico recomendado pelas autoridades sanitárias e apoiar a higienização das assembleias de voto. Conversamos agora com a delegada da CNE, aqui em Ribeira Grande de Santiago, ela que vai nos falar como é que está a decorrer todo esse processo de eleições aqui no município. Como é que está a decorrer o processo de eleições no município? Boa tarde, o processo eleitoral aqui no município de Ribeira Grande de Santiago até este momento tem decorrido com toda a normalidade. No período de manhã houve maior afluência às urnas, logo às sete, sete e meia e no período da tarde com a deslocação às zonas mais distantes do município, também estava com muita afluência dos eleitores às urnas e neste momento temos menos afluência das pessoas às urnas no nosso conselho. Tendo em conta a situação atual em que o país se enfrenta, tendo em conta a crise sanitária, como é que foi os cuidados? Tomaram todos os cuidados devidos? Sim, tomamos todos os cuidados, tivemos um kit de Covid-19 em todas as assembleias de voto, as pessoas estavam devidamente equipadas e com todos os materiais de higiene, também tínhamos no sítio em todas as mesas as pessoas que faziam a desinfestação da sala constantemente e os fiscais também que colaboraram em parte com a higienização das mãos logo à entrada às urnas. Uma situação incomum constatada nas eleições autárquicas de 2020 e está do meu lado um dos eleitores que vai nos dizer como é que decorreu o seu processo de voto. Como é que decorreu o seu processo de voto aqui? Esses anos se acordam melhor. Para o Mariano Passari tinha algumas confusões, esses anos como eu tenho convido, se as pessoas estão com o masque, todas as pessoas têm aquele distanciamento e se enganxam se acordam melhor. E não também fala agora com mais um eleitor que também falaram que decoram esse processo de voto. o processo de voto de Moquiricore pegou um queixo ou um queixo? Corte o direito. Constatamos umas e outras irregularidades, algumas pessoas com máscaras, outras nem tanto e pequenas aglomerações. Um sinal preocupante, tendo em conta que as autoridades sanitárias recomendam o distanciamento enquanto uma das medidas para combater a propagação da Covid-19. E é possível também constatar que logo à entrada das Assembleias de Voto estão frascos de álcool gel onde a higienização das mãos é obrigatória. E em relação à segurança pública foi implementado um plano que reforça a equipa com mais 18 efetivos e duas viaturas por fazendo um total de 33 agentes e 4 viaturas para vigiar as 14 localidades do município por onde estão distribuídos as Assembleias de Voto. Das 30 mesas de Voto 4 estão em Cidade Velha 3 em São Martinho Grande e 1 em Botarrama. As restantes estão distribuídas pelas comunidades de Calabanceira João Varela Salineiro Mosquito Dorta Piquilhão Tronco Porto Mosquito Além de Santana e São João Batista na Chama de Igreja e na Gouveia. Essas são as oitavas eleições autárquicas a realizar em Cabo Verde e estão inscritos nos cadernos eleitorais um total de 6.482 eleitores nesse município. Na Ribeira Grande de Santiago concorrem à liderança da Câmara Municipal duas candidaturas. Com imagem de Nilton Coelho e Silvana Gomes para o estúdio da Record TV. E agora o nosso quadro Record TV explica e esclarece a questão do número de representantes que devem ser eleitos tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal. A rúbrica Record explica começa por perguntar todos os municípios elegem o mesmo número de representantes? A nossa resposta é não. Segundo a Comissão Nacional de Eleições o número de candidatos nas listas para a Assembleia e Câmara Municipal são diferentes e os números em ambas as listas diferem do município para município. Vamos para as estatísticas perceber melhor e ver qual é o critério utilizado. O critério determinante é o número de habitantes de cada concelho e para este feito os municípios estão divididos em três categorias. Municípios com número de população superior a 30 mil habitantes têm 21 eleitos para a Assembleia Municipal e 9 eleitos para a Câmara Municipal incluindo o Presidente. Municípios com número de população compreendida entre 10 mil a 30 mil habitantes têm 17 eleitos para a Assembleia Municipal e 7 eleitos para a Câmara Municipal incluindo o Presidente. Já os municípios com número de população inferior a 10 mil habitantes têm 13 eleitos municipais e 5 para a Câmara Municipal. Isto de acordo com o artigo 83 número 2 da Lei de Organização e Funcionamento dos Municípios. E vamos agora à conversa direta com a nossa jornalista Otávia Silva que está na localidade de Fazenda numa das mesas de voto. Está sensivelmente a menos de 30 minutos do fecho das urnas. Otávia, como é que está a movimentação por ali? Olá, muito. Boa noite, Edneia Barros. Boa noite, telespetadores. Agora me tenho que encontrar ali na cidade da praia, mais precisamente ali na escola de Capelinha, onde é que ali na escola tem seis mesas de votos e de modo que não podia olhar o encerramento já está na contagem de votos, já é seis horas e sete, então já inicia a contagem de votos. Não tinha ali uma minha secretária da mesa de um de que as mesas, mas que foi possível começar uma entrevista com ele, porque assim me lhe falar, já se começa a contagem de votos. Por acaso ali onde é que não está na escola de Capelinha, ainda notou já alguns pessoas ao redor da mesa, se calhar para esperar resultados, mas sim, mas já um flop ali na escola da Capelinha que as seis mesas é que tem ali tudo é já encerrado, tudo é já repórter, já se começaram a iniciar contagens de votos. Muito obrigada, Otávia Silva. Por agora é só. Fique bem, mas fique na companhia da Record TV que está de plantão e logo mais vamos trazer entrevistas com os analistas e também vamos acompanhar o resultado das eleições autárquicas. Até já.